Ah, eu sei. Lá em 2020, tu não me ouviu. Eu falei que a fase do Demolidor e os Chips Adarsk era muito boa e tu não foi atrás. Mas agora tu sabe que tem uma nova saga do Demolidor aí nas bancas e tá pensando, ok, dá pra começar por aqui? Primeiro quero dizer que eu te perdoo. Segundo que, nesse vídeo eu vou explicar tudo que tu precisa saber pra ler o Reinado do Demônio, que é basicamente esse UGB que acabou de chegar nas bancas. Lembrando que são duas edições e tem mais dois encadernados de Itains. E é legal que a Panini, ela dividiu muito bem o Reinado do Demônio do jeito que tu como leitor pode escolher, sabe? Ah, beleza, eu quero ler só a série principal. Então tu pode pegar esses dois encadernados com esse título aqui, mas ao mesmo tempo se tu quer ler só os Itains, né, que são aquelas histórias que vão complementar a experiência, ok, tu pode ler e ser feliz. Tá, vamos lá. A primeira coisa que tu precisa saber é que a identidade do Demolidor, ela foi pública por um tempo. Isso foi muito trabalhado, por exemplo, na fase do Mark Waid, né, tinha aquelas... a camiseta dele, né, I Not Daredevil. Então acabou virando até uma piada dentro da revista do personagem. Mas durante a fase do Charlie Soul, que é justamente a fase que vem antes do Chip Sadarsky, que é a fase atual, através das Crianças Púrpuras, o Demolidor... a identidade secreta do Demolidor foi apagada da cabeça das pessoas. Então ninguém mais sabe que o Matt Mordo aqui é o demônio da Cozinha do Inferno. E o Renato do Demônio, ele vai começar justamente porque o Wilson Fiske tá a full pistola, ele descobriu que ele não sabe a identidade do Demolidor. Basicamente, nosso querido Fiske tava mexendo nos arquivos e, de repente, ele viu um livro branco e entendeu que alguém mexeu com a cabeça dele, porque o título do livro era Identidade Secreta do Demolidor. Também é legal de tu saber que o Wilson Fiske, ele é prefeito de Nova York, atualmente. Sim. E o começo do quadrinho justamente se passa no momento da reeleição. E isso é muito bom no roteiro, sabe? Porque a grande treta desse evento da Marvel é que tu tem vários grupos interessados ou não na reeleição do Wilson Fiske. Logo no começo, ali nas primeiras páginas, o Rei do Crime, ele cria uma lei pra proibir o vigilantismo. Que é uma coisa que ele tá aí, na verdade, ele já tinha feito um pouco antes. Ou seja, os super-heróis, eles precisam que ele não seja reeleito. Só que enquanto os heróis estão tentando correr pra não serem presos, ao mesmo tempo tem uma treta rolando no submundo do crime. Porque agora o Butch, que é filho do Wilson Fiske, assumiu como o grande rei do crime, né? Ele tomou o poder ali. Então, ao mesmo tempo que os heróis precisam que o Wilson Fiske não seja reeleito, o submundo do crime precisa que ele seja eleito. Porque ninguém quer que o Wilson Fiske volte pra dominar lá as áreas de Nova York. E no meio dessa treta toda, tem o tal Irmão Gêmeo do Matt Murdock. Que, na verdade, ele não existia. Ele era fruto da imaginação do Demolidor. Só que, através de magias e coisas do universo Marvel, ele se tornou real na fase anterior. E enquanto o Demolidor tava preso no começo aqui dessas histórias, o Mike Murdock assumiu como o Matt Murdock pra ninguém desconfiar e tudo mais. E o Reinado do Demônio acontece exatamente no momento em que o Matt Murdock coloca o pé pra fora da prisão. Foi ele sair da cadeia que aí o Wilson Fiske enlouqueceu, viu lá a identidade secreta dele, que ele não sabe, na verdade, e começou a caçar aí os super-heróis. Eu não entrei em detalhes sobre eventos do começo dessa fase, mas o Demolidor, ele foi preso, literalmente o Demolidor, né? Porque ele foi preso com o uniforme, porque ele acidentalmente matou um bandido no meio de uma treta. E a Electra hoje tem o uniforme de Demolidora porque, ok, ela foi lá substituir o amor da vida dela na Cozinha do Inferno. E aí tem todo um dilema ético, né? Agora ela não pode matar. O meu maior medo com o Reinado do Demônio é que transformar isso em mega-saga pudesse fazer a revista perder a graça. Porque meio que a Marvel olhando, olha só, essa revista do Demolidor tá interessante. Por que a gente não transforma isso num grande evento, sabe? Em vez de ficar só resumido ali na Cozinha do Inferno. Pra mim, isso deu muito errado quando fizeram com o Venom. Por quê? Porque, cara, o Venom não combina com o resto do universo Marvel. O Venom era um quadrinho de terror. Só que o legal é que esse Reinado do Demônio tem tudo a ver com o Demolidor, sabe? Tu tem o Luke Cage, Jessica Jones, vários personagens ali que vão participar da treta que não são tão fantásticos assim, sabe? Tu ainda consegue sentir que, ok, isso é um quadrinho do Demolidor. Esse é um evento que tem muito cara de Guerra Civil? Sim. Claramente, assim, né? Tem lá o novo Homem-Aranha sambando uma garotinha num prédio em chamas. O Capitão América vai intervir. Aí os policiais estão tão prendendo o Capitão América por conta lá da lei do Wilson Fiske. Então é um quadrinho que ele começa meio lento. Eu acho que ele engata muito quando tem toda essa treta, né? Porque os heróis, eles precisam, então, enfrentar a lei. Tentar arranjar um jeito de mudar as coisas e tudo isso depende de uma eleição. E aí tu tem várias páginas dos heróis preocupados, né? O quanto o Wilson Fiske governa através do medo, da paranoia. Então, pô, tu tem muito paralelo com a política do mundo real. O maior problema do GB é que isso acaba muito rápido, sabe? Em pouco tempo isso já vira um evento da Marvel. Já vira mais um enfrentamento entre o Rei do Crime e o Demolidor. Eu li todo o quadrinho, né? Eu li até o final da saga. Porque parece que a Marvel tem um pouco... Ao mesmo tempo que o Demolidor é o Homem Sem Medo, a Marvel é a editora com medo. Porque parece que eles têm uma preocupação, né? Ok, vamos falar sobre uma parte mais política, né? Levar o... sei lá... Como o universo Marvel reagiria ao líder como o Rei do Crime, né? Se apresentando. Só que parece que o quadrinho não quer isso. Ele quer uma história de super-herói, sabe? Logo eles já mudam o foco. Isso se transforma numa grande batalha. Basicamente, o Rei do Crime contra o Demolidor mais uma vez. Isso não quer dizer que o evento seja ruim, sabe? Mas dá aquela sensação de... Putz, isso aqui podia ser muito melhor, sabe? O desenho é bom. Tu tem... a ideia era legal no começo. Eu acho que o ponto alto do quadrinho é a edição... É o final da edição número 5. Que ali a Marvel foi bem corajosa. E tem uma sacada muito boa. E acontece algo um pouco mais definitivo. O que eu achei muito bom. Mas, no geral, é um evento legal, assim, sabe? Eu acho que vale a pena ler. Não é algo que, wow, vai reinventar a roda. E esse evento, ele muda algumas coisas, sabe? A dinâmica ali da parte mais urbana. O futuro do Demolidor. O futuro do Rei do Crime, depois de tudo. Muda. Tá, uma nota de 0 a 5 pro Reinado do Demônio. 4. 4. Se tu não for com muita expectativa, eu acho que tu pode se divertir bastante, sabe? Não vai com a expectativa de que... Ok, vou ler algo que eu nunca vi antes. Tu vai se divertir com um gibi de super-herói. Isso aqui podia muito bem estar na mensal do Demolidor. Não precisava ser um grande evento. Tá, e agora tem o momento. Comenta aí embaixo. Como tá a tua expectativa? Tu pretende acompanhar o Reinado do Demônio? Sinceramente, eu acho que foi bom esse evento. Porque a revista mensal do Demolidor tava decaindo um pouco. Eu acho que o último volume, volume 7, foi muito fraco. E agora, no mínimo, a gente tem um futuro bem promissor aí. Pra revista do meu personagem favorito, tá? Foi muito bom te ter por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu.